Em Arapiraca, a Polícia Científica fez hoje a reprodução simulada do caso Danilo Fernando. Ele foi morto em novembro de 2021 durante uma abordagem policial. A partir daí, os investigadores devem elaborar um laudo que deve apontar os possíveis culpados pelo crime. Um caso absurdo que nós, inclusive, noticiamos aqui no Cidade após outro caso muito semelhante do empresário lá de Arapiraca. Depois que teve a reprodução simulada do caso Leonardo, a gente está tendo agora a reprodução do caso Danilo. Vamos acompanhar na reportagem do Alangassi. O caso Marcelo, o empresário Marcelo, e agora o caso Danilo. O Alangassi esteve em Arapiraca e conta pra gente. Vamos ver. A moto usada por Danilo no dia em que foi morto voltou à cena nesta terça-feira. Foi nela em que este rapaz simulou o comportamento do adolescente baseado nas versões dos policiais militares. A reprodução começou neste trecho da L-115, entre Arapiraca e Craíbas. Depois, todos entraram nesta estrada de barro, onde aconteceu a perseguição policial. Danilo tentou fugir dos PMs porque tinha 17 anos e por isso não era habilitado. Durante o percurso de 3 quilômetros, os peritos hoje reproduziram o que está registrado no inquérito. Danilo e os policiais militares se encontraram frente a frente na ruazinha que tem bem ali por trás deste terreno baldio. Segundo relatos, o adolescente parou, se rendeu e se virou. E foi surpreendido com os tiros nas costas. O advogado de defesa da família de Danilo disse que testemunhas viram e ouviram o jovem pedir aos policiais que não fizessem nada com ele. Algumas crianças, elas relatam que ouviram ele mencionar que era um trabalhador. As testemunhas que haviam na época eram de menores, crianças, adolescentes, e elas informaram essa situação. Danilo teria implorado para que nada fosse feito contra ele? Isso, que ele havia ouvido esses gritos dele, de não me mate, enfim, que eu sou um trabalhador. Essa é a versão dessas crianças. Mas o importante aqui é fazer essa reprodução para constatar aquilo que já está na denúncia, né? Que ele foi alvejado com uma posição de rendimento. Ele já estava rendido e, evidentemente, como está na denúncia, houve a fraude processual que foi a implantação da arma. O chefe do Instituto de Criminalística afirmou que o laudo deve ficar pronto até o mês de março. Nós iniciamos os exames na rodovia, no início, quando a vítima foi avistada. Foi feito o percurso até o local da ação e estão sendo realizados os exames para verificar a viabilidade de ter ocorrido como narrado pelos envolvidos, certo? E também com o objetivo de sanar as dúvidas das autoridades requisitantes. Estão sendo realizados diversos testes para verificar a viabilidade de como ocorreu o fato. E muito em breve, provavelmente no início de março, os resultados desses exames estarão sendo entregues. Apesar de ter concluído o inquérito, o delegado aguarda a conclusão da reprodução simulada para uma possível alteração na denúncia feita ao Ministério Público. Sobre o mérito da diligência, a gente não pode, por enquanto, adiantar nada. É um trabalho realizado pela perícia oficial, pela polícia científica. Ao fim, eles irão elaborar o laudo respectivo para ser juntado aos autos. Por enquanto, não há nenhum tipo de conclusão ou opinião em relação ao mérito da diligência. Desde que o filho foi morto na abordagem policial em novembro de 2021, seu Cícero luta todos os dias para que a verdade sobre o jovem Danilo e a justiça prevaleçam. Não existe você perder um filho dessa forma, da forma que eu perdi o meu. Um cidadão de bem, trabalhador, que trabalhava, pagava seus impostos, apesar de ser um adolescente com 17 anos, mas tinha responsabilidade. Então a gente pede por justiça. A gente só quer justiça, porque o meu filho era inocente. Pois é, e assim, a forma como aconteceu, inclusive a denúncia do Ministério Público já aconteceu também, mas estava faltando a reprodução simulada. E era uma cobrança, porque no caso do Marcelo, que aconteceu um ano depois, a reprodução já tinha, foi rapidamente marcada, enfim, e aconteceu. E no caso do Danilo não estava demorando. Então, uma questão de justiça também. Isso pode até mesmo mudar algum detalhe da denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público já denunciou, inclusive, os policiais envolvidos, por terem até mesmo falsificado, colocado uma arma como se fosse do Danilo, que não era, já foi provada nas investigações. E outro ponto importante, o único erro que o Danilo cometeu foi estar dirigindo uma moto sem habilitação. Mas para esse erro, existia uma punição que está no Código de Trânsito. Você pode recolher a moto, você pode ter até mesmo algum tipo de punição para o dono da moto, o dono do veículo que cedeu essa moto para um não habilitado estar dirigindo, pilotando a moto, mas matar ou até mesmo acusar de que ele teria atirado contra os policiais, mostrado uma arma, etc., é uma diferença absurda. E a família, você viu ali os amigos também com as faixas, pedindo justiça. E aí Obrigado.